Farmácias Bem-Estar, os melhores preços e descontos, você encontra aqui. Inalador Nebular, por apenas R$ 134,90. Fraldas Ruggs, R$ 17,99. Isso mesmo, fraldas, por apenas R$ 17,99. Umidificador Incoterm, R$ 109,00. Leite ninho instantâneo, por apenas R$ 10,90. Na Bem-Estar, a entrega é grátis. Ligue agora, 3215-0139. Farmácias Bem-Estar, compromisso com o melhor preço. Compromisso com você. Compromisso com você.